Foram 15 oficiais promovidos. 13 deles participaram com as esposas da cerimônia no Palácio do Planalto. Os generais promovidos representam as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. O presidente Michel Temer destacou o trabalho realizado pelo Brasil em missões de paz no exterior como no Haiti. A missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti contou com a liderança brasileira desde o início, em 2004. E será encerrada no fim deste mês, dia 31, com a retirada do contingente brasileiro do país caribenho. É motivo de orgulho o desempenho de nossos militares no exterior, em missões de paz. Nas Nações Unidas, mundo afora, trata-se de dimensão concreta da contribuição do Brasil para a paz e o desenvolvimento em escala global. No evento, o presidente Michel Temer falou ainda sobre as três missões básicas das Forças Armadas. Defender a pátria, proteger o funcionamento dos três poderes e promover ações da garantia da lei e da ordem, como a que está sendo colocada em prática no Rio de Janeiro para combater a criminalidade no Estado. Não são poucas as vezes que as nossas Forças Armadas, com uma disposição extraordinária, com sua inteligência, coragem e determinação, há um esforço integrado em favor do Rio, como fizeram no Espírito Santo, no Amazonas, em Natal, em vários estados brasileiros. E me apraz muito lembrar e relembrar que quando as Forças Armadas chegam nesses estados, elas estão recebidas com aplausos, o que engrandece o governo brasileiro e engrandece as Forças Armadas.